Em agosto deste ano, dos quase 17 mil motoristas que receberam indenização por invalidez permanente, mais de 15 mil estavam de moto, ou seja, quase 90% de todos os motoristas indenizados por invalidez. Os dados são da seguradora líder, responsável pela administração do seguro DPVAT, que é o seguro obrigatório que cobre acidentes envolvendo veículos no trânsito em todo o país. Em agosto, foram 37.934 indenizações no Brasil, 8% a mais do que em agosto de 2016. Em caso de seguro por morte, houve um aumento de mais de 40%. Ele representa, no meu ponto de vista, duas situações. Um, a não conscientização dos motoristas ainda, de um trânsito realmente seguro. A falta de uma... a impunidade, quer dizer, por mais que se façam campanhas de trânsito, as pessoas sabem que promovem ou dirigem de maneira responsável. Quando falamos de região, no Nordeste foi onde mais se pagou a indenização por morte no mês passado. E são muitos os flagrantes de imprudência. Em Teresina, assim como em quase todo o Nordeste, é comum ver criança na frente da moto, na garupa. Motociclista sem capacete, usando chinelo. E repare esse motociclista no Recife. Ele não respeitou o sinal vermelho e invadiu a avenida. Aqui foi o carro que não parou no sinal. E a moto foi pra cima dele com tudo. Em plena BR-407, no norte da Bahia, essa mulher de carona na moto estava sentada de lado. E o pior, ela carregava um bebê no colo. Em Cuiabá, a caminhonete tentou virar à esquerda sem dar seta e bateu na moto que estava bem ao lado. E veja essa imagem. O motociclista carregava uma tábua enorme de madeira, sem nem se dar conta do perigo. Tem até carona de motociclista vestido de pneu em Goiânia. Por mais que se fale sobre a importância de ser prudente ao dirigir, às vezes só se descobre do pior modo possível, quando a vida fica por um fio. A rede de reabilitação Lucimontoro atende 100 mil pessoas por mês em 17 unidades no estado de São Paulo. Muitas se envolveram em acidentes no trânsito, como o Alisson, de 21 anos, que foi vítima de uma motorista bêbada. Eu me deparei com um carro e do nada ele apareceu na minha frente e eu, num susto, acabei freando a moto. Nisso que eu freiei a moto, eu acabei derrapando, eu fui para debaixo do carro. Por causa do acidente, o Alisson perdeu o movimento das pernas. A vida mudou, claro, mas mudança mesmo ele deseja é para os motoristas imprudentes. Eles, antes de eles beberem alguma coisa, alguma bebida, eles pensaram no próximo, né? Ter a tolerância, respeitar a lei, respeitar o próximo, para não estar acontecendo a fatalidade dessa, como aconteceu comigo. Obrigado.